Essa, com certeza, foi a melhor panqueca que eu já comi. Uma receita super fácil que eu tenho certeza que você vai amar. Nós vamos começar adicionando dois ovos em um liquidificador. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de leite integral. E sal a gosto. Agora vamos bater tudo por dois minutinhos. Enquanto vai batendo, já deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, para poder te mandar um abraço especial. Agora vamos reservar essa mistura e em uma frigideira nós vamos adicionar um fio de óleo ou azeite. Vamos espalhar bem? Você aí! Já imaginou concorrer diversos prêmios como panelas, assadeiras, utensílios e uma varinha? Se você tiver uma variedade de acessórios para a sua cozinha, então já clica no botão para se tornar um apoiador exclusivo da nossa página. Assim que batermos 500 apoiadores, nós vamos começar os sorteios. Então não fique de fora! Já clique aqui no botão. Aqui nós vamos deixar dourar os dois lados da nossa massa. Feito isso, vamos reservar em um prato separado. Agora vamos rechear nossa panqueca. Aqui eu usei frango desfiado, mas o recheio fica a seu critério. Vamos acrescentar uma tira de catupiry para deixar nossa panqueca bem cremosa, mas é opcional também. Feito isso, vamos enrolar. Aqui é bem fácil, tá gente? É só ir enrolando como eu estou fazendo aqui. E o abraço de hoje é para o nosso seguidor Marcos Lúcius do Rio de Janeiro. Marcos, um grande abraço para você e toda a sua família. Logo após, nós vamos colocar todas essas panquecas em um refratário ou em uma forma. E vamos adicionar um pacote de molho de tomate. Com o auxílio de uma colher, eu vou dar uma espalhadinha. Aqui, eu vou acrescentar 200 gramas de mussarela, mas fica da sua preferência. Agora vamos levar para o forno em 180 graus por 30 minutinhos. E está pronta a nossa panqueca. Super cremosa e deliciosa. Uma receita super fácil e prática que vale muito a pena fazer. Espero muito que tenham gostado. E até o próximo vídeo.